Inclusão digital, longevidade saudável e processos de memorização Três oficinas temáticas integram o ciclo de seminários online que será realizado em outubro junto à Escola do Legislativo em comemoração ao mês dos idosos A iniciativa do deputado Sérgio Mota foi aprovada por unanimidade em reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso na segunda-feira, 30 de agosto Além das três oficinas, o requerimento do deputado prevê também a realização de uma exposição fotográfica itinerante intitulada Semana Desportiva Dedicada ao Idoso a qual contará com a participação de idosos que também são atletas compartilhando suas histórias de vida E em homenagem ao Dia Mundial do Idoso, 1º de outubro está prevista uma mesa redonda com o tema qualidade de vida pós-pandemia Lembrando também que nessa mesa redonda nesse debate que nós vamos colocar profissionais, geriátricas, médicos que entendem do assunto para poder dar dicas e ensinar os nossos idosos a ter de fato, de verdade na velhice, qualidade de vida É o que eles precisam é que a nossa Comissão do Idoso quer que os nossos idosos catarinenses nós temos um estado de longevidade um estado que tem mais longevidade na nossa federação, no nosso país é Santa Catarina parabéns a todos os idosos queremos que eles continuem assim envelhecendo com qualidade de vida A realização dos seminários foi aprovada em definitivo e o evento agora apenas aguarda a definição do cronograma de atividades Além do requerimento do deputado Sérgio Mota a comissão também aprovou por unanimidade o avanço de dois projetos de lei na tramitação da Assembleia De autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro o PL 94.1 visa proibir ofertas e contratações de empréstimo ou financiamento por meio de ligações telefônicas para aposentados e pensionistas Já o PL 522 é de autoria do deputado Kennedy Nunes e tem como objetivo incluir o junho violeta no calendário oficial de eventos de Santa Catarina como mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa Os dois projetos de lei seguem agora para a votação em plenário Apesar de Ira SHERW Apesar de Ira Apesar de Ira Apesar de Ira Obrigado.